Olá, meninas, meninos, vou ensinar um vestido que a Carla Conceição mandou. Eu vou fazer esse modelo, agora não dá muito pra vocês verem, não ficou legal a impressora, a impressão dele, né? Tá com pouca tinta na impressão, na impressora, ficou feio. Então, mas eu vou pôr o desenho dele lá perfeito pra vocês. Ela mandaram pra mim, é um vestido simples e muito lindo, e muito delicadinho pra fazer. Esse vestido eu vou ensinar a traçar, eu vou ensinar a cortar e vou até costurar. Porque nesse vestido eu vou ensinar a trabalhar com a peça de viés, como aplicar ela, como colocar. Porque as meninas estão fazendo uns modelos aqui, com umas gotas, que é o modelo desse vestido, ele é um básico, é um decote legal, e no decote tem uma gota e o viés trança. Muito legal, vocês vão ver a foto dele lá. Vou explicar o básico, já adiantei, então a gente vai começar. Olha, aqui está. Eu já tô fazendo a minha modelagem, que é o 44, e já fiz o básico, eu só vou ajeitar aqui pra vocês poderem enxergar melhor. Não tem botão, não tem trespasse. Então, eu já coloquei aqui, preenchi tudo que é 44, agora eu vou unir, ligar os pontos. Então, eu vou passar o lápis vermelho, a alceira, pra vocês enxergarem. Lembra que a curva da cava, eu vou colocar esse vídeo pra uma moça, que o nome dela eu não sei agora, porque me desculpa, pra nome eu sou uma negação. A cava está dando errado. Ó, curva, eu preenchi todos os pontos. Não tem botão linha reta, não deixei trespasse. Agora, quando eu for unir o ombro, ligo com a régua, faço com a mão, se eu quiser aqui. Mas a cava, eu não posso fazer isso, não. Eu tenho que vir aqui, 44, segurar a flechinha e achar a bolinha, e preencher pra minha curva ser perfeita. Senão, a curva da cava fica entrando, e dá errado. A altura da cintura, ela tá com problema nisso. Então, vai ajudar. A altura da cintura, linha reta. Vou fazer linha reta, vou passar, usar o gabarito. Com a régua de acinturar, marco o valor da minha cintura. Vou ligar com a cava. A altura do quadril, tá aqui. Vou puxar um pouquinho aqui, porque tem uma emenda no tecido, é ruim. Linha reta pra fazer a linha do quadril. Nesta linha, marco o valor do meu quadril a partir do zero, porque no quadril não tem pence. Com a régua da saia calça, uno. Agora, o comprimento do meu vestido, pega da parte mais alta do meu ombro, até onde eu quero, com barra 105. Passo linha reta, e vou marcar aqui. Tá pegando bem aqui, Rafinha? Uhum. Marco aqui. Nesta linha reta, eu vou marcar o valor do meu quadril. E com a régua, eu vou unir lá no quadril. Então, a barra tem o mesmo valor do teu quadril. Pronto. Frente, trabalhando. Agora, eu vou trabalhar o meu decote. O meu decote, não tem como mostrar certinho, mas o desenho vai estar lá depois. Como que eu vou fazer? Eu vou abaixar, eu vou descobrir primeiro, o primeiro decote, aonde eu quero. Porque ele é um, depois tem uma gota. Eu vou abaixar aqui, porque, como vai ter a gota, só quatro dedos. E vou vir, e vou usar a régua da saia calça, e vou sair aqui no meu ombro, porque eu não quero ele muito certinho aqui, vou pôr três centímetros. É a base que eu uso mesmo. Três centímetros. E vou fazer a curva, com a régua da saia calça. Vou fazer uma curva um pouquinho aberta. Tá pegando bem, filha? Uhum. Pronto. Aqui está marcado certinho. Ó. Então, aqui eu tenho a minha curva. Dentro deste decote, vai sair a minha gota. Eu não quero ela muito aberta, mas eu vou saber a base agora. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, a parte mais alta, e quero ver onde vai ficar o buraquinho, o que eu quero. Quero um decote bem legal. Aqui vai estar com 28. Então, eu vou descer, e vou marcar 28. Só que ele não vai ser aberto. Eu vou fazer a lápis, e depois eu vou arrumar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma gota fechada, ó. Olha o que eu fiz. Fiz uma gota aqui, fechadinha. Agora, eu marquei 28, e vou falar o quanto eu entrei aqui para vocês não sofrerem. Vamos trabalhar aqui com 2,5. Vou fazer em vermelho. 2,5. E agora, eu vou fazer isso aqui. Só vai entender depois de pronto. Aqui está a frente colocada. Uma vez cortado, vai ficar assim, meu decote normal, traçado, e aqui eu vou cortar. Pronto. Isso. Vou cortar meu molde todo, mas só na hora que eu for fazer o meu tecido. Então, aqui vai ser a minha gota. Uma vez cortada, ele vai ficar redondinho, e o meu decote normal, que vai ser trançado com o viés. Isso é a parte da frente. Esse vestido tem um recorte na cintura. Vou achar o meio da minha cintura, mas eu não vou cortar. Vou pôr 12,5, que é a metade onde eu vou achar a minha pence. 12,5. Vou achar o valor do meu, da minha cava. Deu 26, a metade 13. Viu que eu rodei a fita, né? Aqui embaixo vai ter um recorte de fora a fora, simples e bonito. 12,5. Agora, eu vou ligar os pontos. Quando eu for ligar, vou ligar uma outra cor para verem melhor. Cadê o preto? Aqui. Ó. Isso vai ser uma costura falsa. Eu não vou pôr ela. Vou aqui também colocar 12,5 para não ter uma linha reta certa. Tá dando para ver bem? Aham. Agora, com a cava da costa, eu vou fazer o recorte. Ó, que legal. Facinho. Então, esse vestido vai ter um recorte saindo da cava, simples, sem cortar, perfeito. Vou fazer a mesma coisa nas costas. Já adiantei o molde das costas. esse vestido vai aprender a trabalhar com a manga também. Vou unir os pontos que eu já marquei. É o mesmo jeito que faz a modelagem, só que como eu fiz o decote na frente, vou fazer aqui também. Nunca esqueça de unir os pontos. A altura das costas é um centímetro a mais na cintura do que na frente. 45 na frente, 46 nas costas. Linha reta. e vou fazer aqui assim. Agora a gente vai conseguir, se Deus quiser, colocar em dia as gravações. Cintura, 20 A, a altura do quadril normal, mesmo da frente, 22, é a altura da minha, que eu tenho 116 de quadril, pouco quadril, linha reta, no quadril eu vou marcar o valor certinho, com a régua da saia calça eu vou juntar o linho, agora o comprimento do meu tubinho é 105 com barra, e aí eu vou fazer linha reta, na linha reta eu vou marcar o que eu tenho de quadril lá na barra e vou ligar. Uma vez eu ligando eu já tenho certinho. Aqui está meu tubinho, as costas do meu vestido é sequinho, o tubinho vai ficar perfeito. Metade da cintura, 12,5, mesma coisa, vou pôr aqui para me obter uma linha reta e vou pôr na barra também para ter uma linha reta. Vou fazer juntar os pontos, achar a metade da minha cava para ver quanto tem, cada lugar tem um tamanho, em frente é um, costa é outro, então vou marcar e com a costa pujo a cruva da cava que fica impecável, ó, certinho. Aqui está o recorte das minhas costas. Eu saí lá na frente 3 centímetros, aqui também eu vou sair 3. Foi 3 que eu saí ou 2,5? Deixa eu confirmar que está aqui cortado. mas é 3 mesmo que eu saí. Correto. 3. Na frente eu baixei 4 dedos e porque depois eu ainda fiz aquela gota. Aqui eu só vou pôr 2 dedos porque eu não quero ele muito aberto. Com a régua da saia calça eu vou procurar um ângulo bonito e fazer uma curva perfeita. então aqui está o meu decote. É só isso que é a modelagem desse vestido frente e costas. Só que agora vou fazer a manga. Muitos me pedem para traçar. Eu tenho já comentei em outros vídeos um vídeo de manga a gente está trabalhando nele para eu estar colocando. Senão a gente vai fazer um outro. Eu peguei o papel dobrei e vou traçar a minha manga. A minha manga é o mesmo do meu manequim. 44 vou colocar aqui vou passar dentro vai fazer isso quem está com a caneta ou o lápis vai preencher e vai marcar aqui. Ele vai ficar essa marcação. Só que vocês não estão vendo. Vai faltar este desenho e este desenho. Aí você vem no gabarito e une o que está faltando. Vem aqui e une o que está faltando. Só que eu já vou completar em vermelho que aí vocês vão ter a cava perfeitinha a cabeça que vai na cava da manga certinha. Aqui está frente e costa eu uso só costa então eu vou só preencher aqui e eu só não corto frente e costa eu deixo assim. Daqui aqui eu vou ver o comprimento da manga que eu quero. Já decidi qual eu quero. O comprimento da manga é 20 centímetros e a largura do punho eu não gosto nada me incomodando eu coloquei dividi no meio deu 17 e eu vou fazer uma linha reta com o próprio gabarito da manga. Uma vez colocado aqui ele deu uma linha certinha. Alguma coisa que está pegando aí menina? Não. e agora eu vou ligar daqui para cá. Está vendo, né? Certinho, né? Pronto. Aqui eu tenho a minha manga prata. Essa manga ela tem eu quero um leve franzidinho na cabeça dela então eu vou ensinar é bem suave na verdade essa está mais sequinha mas eu quero para ficar um vestidinho bem bonitinho. ó e eu não vou deixar a barra aqui porque vai ser colocado o viés na manga também. Então olha o que eu vou fazer para vocês entenderem. Eu tenho uma aluna online chamada Gabriela e eu falei que eu ia falar dela aqui. Olha o que ela fez olha gente eu enxergo demais eu vejo tudo e escuto tudo aqui eu não estava por causa disso. A Gabriela fez um vestido ela é da minha turma da aula online a gente é na quarta-feira à noite das 19h21 e a Gabriela fez um vestido lindo e maravilhoso está lá no grupo mas quando eu olhei eu notei que tinha alguma coisa errada. Gente eu vejo às vezes eu nem comento mas eu vejo tá? Mas para ela eu comentei o que a Gabriela fez? Ela fez um número de uma blusa e quando ela foi fazer a manga para ela obter um franzido ela fez dois números a mais aqui está errado tem que se ela tivesse aqui para que ela ia apanhar não pode vai fazer o molde normal aqui ó o papel está dobrado então se eu fazer essas aqui vocês vão entender que é a dobra do meu papel eu quero permanecer o punho igual eu vou vir aqui vou fazer um corte para lá e para cá e vou aumentar o que eu quero de franzido eu não posso simplesmente pegar um número e aumentar dá certo porque o gabarito é bom eu moldo a modelagem é boa mas não pode tem que ser tudo certo já falei que se ela fizer arte vai apanhar então não pode então eu vou vir aqui ó e vou pôr cola se ela sair eu vou colar aqui e vou passar uma colinha aqui embaixo também já pode segurar eu não quero muito eu quero delicado delicado eu vou pôr aqui cinco centímetros só para dar aquele arzinho eu não posso tirar de onde eu não coloquei gente então você não pode tem que fazer certinho aqui ó é o que eu quero então eu faço isso agora eu posso quando eu falo dá uma linha de franzido na cabeça da manga não é para franzir é para dar um tenteado ou embeber seja lá o que entender mas é para que a cabeça da manga fica bonita agora aqui olha o que vai acontecer vou pegar vou passar duas linhas de franzido quando eu colocar na minha manga aqui no alto eu vou ter aquele trabalho muito delicadinho eu não quero muito grande mas se fosse uma manga princesa eu deveria pôr mais aí eu abro mais lugares mas aqui é para ter um franzido perfeito então quando vocês forem fazer manga franzido adaptar alguma coisa na roupa tem que fazer no lugar certo Gabriela é isso que eu ensinei que tem que fazer tá boneca meninas esse vídeo vai ter como traçar cortar e costurar porque tem uma necessidade aí de como fazer viés e eu vou ensinar o passo a passo perfeito e essa roupa vão adorar esse vestido vai ficar lindo meninas curtam a página se inscrevam na página ajuda lá beijos tchau